Um outro erro muito comum é atender de qualquer maneira. Nós não podemos atender de qualquer maneira. O nosso atendimento ali na frente, a nossa captação de serviço, a nossa apresentação, ela tem que ser uma apresentação bem adequada. Uma apresentação onde o cliente, o cliente, tá? Onde o cliente veja a organização. Onde o cliente, ele tem que enxergar um negócio organizado. Onde o cliente, ele tem que enxergar um negócio organizado.